A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Cesta 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 Aplausos 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 A cadeirinha é minha, hein? Onde eu tô? A cadeirinha é minha! Guilherme é minha! Obrigado. 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 Quem ganhou, será? Vamos ver o nome dessa menina. Suza, como é que está o jogo? Vocês ganharam? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele vai ficar estuda. O que é? O que é isso? Vamos ganhar. O que foi o lanche? O que foi? O que foi o lanche? Os gorilas estão meunes, cara. O meu querido? Olá, professor! O professor, o professor, o professor, o professor. O professor, o professor, o professor, o professor, Amém. Sous-titrage MFP. Amém. Sous-titrage MFP. Amém. 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 Ainda comendo, a gente fica com as costas viradas. É. Ainda fica gastando a flor aí, né? Eu estou botando o negócio. Aproveita que ela está com a bonita. É. Aqui não tomar? Já estou indo. Aqui? Deixe lá gravar todo a boca para ele. Viu, deixa um pedaço do soco para a gente. Vou tentar não tocar. Deixe a roupa cheia. Deixe? Deixe. Desliga esse de novo. Não está gastando a flor. Não tem lance, avocó. Não tem lance. Olha, é ponto fraco aí, de novo, ponto de novo. Aaaaaah! Meu Deus! Troca! Coloca o reserva! Saca aqui, ó! Saca aqui! Saca pra cá! Vai lá! Vai lá! Carregou aí, ó! Ô, seus filhos! E os professores! No meio! Olha o dedinho empurrando! Aaaaaah! 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 Aaaaah! Oículo 8! Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aplausos Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. 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 Boa, boa.